Beleza motocas, eu sou o Anderson gravando mais um vídeo pro canal Motoboy Oficial Pessoal, vou mostrar pra vocês o resultado do que eu venho falando pra vocês nos vídeos aí de ser autônomo Ensinando pra vocês como tá divulgando seu trabalho Vamos provar que o WhatsApp Business ele dá resultado Acompanha o vídeo comigo aí até o final, já deixa aquele like Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo Dá uma força no canal do nosso parceiro LUT BDS, Bruxa da Sul Todos os links estarão na descrição do vídeo Acompanha o vídeo comigo então pessoal Pessoal, como vocês podem observar, eu tô com o material do cliente aqui no baú E esse é um cliente novo pessoal Esse cliente eu consegui através do WhatsApp Business Então é pra comprovar pra vocês que realmente o WhatsApp ele funciona e ele dá resultado Pessoal, eu vou contar pra vocês um pouco da história, como que foi a conquista desse cliente Pessoal, como vocês puderam comprovar aí O WhatsApp Business ele dá muito resultado pessoal Então esse cliente pessoal foi o seguinte Eu tava fazendo o serviço de um outro aplicativo E eu acabei tendo um problema na corrida Aí o cliente precisou me ligar É, no caso essa cliente né, que era o cliente final Aí o que que aconteceu Eu peguei, é, liguei pra ela Ela falou, ó, só um minutinho, eu vou ver aqui e já te ligo Aí eu já, é, ligeiro, encaminhei ela pro meu WhatsApp Falei, faz o seguinte, me manda uma mensagem no WhatsApp então E me dá o retorno pelo WhatsApp, esse número tem o WhatsApp Falei, tá bom, que legal e tal Então o que acontece pessoal, já foi uma estratégia minha Pra mim poder, é, divulgar o meu trabalho E deu certo, aí ela pegou É, pra dar uma resumida pessoal Aí eu resolvi e tal, ela me mandou uma mensagem Aí beleza, resolvi É, aí chegando no endereço lá Entreguei e tal Aí ela pegou e me mandou uma mensagem É, falando, ah, você trabalha, é, por conta, tal Eu vi através do seu WhatsApp Eu falei assim, é, eu trabalho, né É, atendendo os aplicativos e meus clientes também Ela falou assim, ah, eu vou deixar seu número aqui salvo É, eu utilizo muito o serviço de motoboy A hora que eu precisar eu vou te chamar Feito, tá bom É, então salva e tal Aí dei uma atenção, dei uma, uma Uma explicada mais ou menos como é que funcionava Falei pra ela aqui na descrição do meu Do meu Do meu WhatsApp também tinha mais informação Ela falou, ah, não, eu já cheguei a ver Mas vou ver com mais calma Eu falei, tá bom E fiquei aguardando, pessoal Aí hoje, graças a Deus, ela começou comigo Comecei a fazer o atendimento Fizemos um combinado aqui certinho E comecei a fazer o atendimento Então, pessoal, o que eu queria É, mostrar pra vocês nesse vídeo É que o, realmente, o WhatsApp, ele funciona Porque a pessoa te liga E ela vê que você tá É, trabalha por conta Através da descrição do seu WhatsApp Que ele é um WhatsApp comercial, né Você deixa uma descrição Deixa tudo explicadinho Tudo certinho E você acaba conseguindo Conquistar cliente, pessoal E na verdade É, duas coisas que chamam a atenção Dessa cliente, pessoal É, o WhatsApp, em primeiro, né Em primeiro lugar Outra coisa, ela gostou, pessoal Também do meu baú Porque ela foi o que solicita Pelo aplicativo Serviço também Só que o aplicativo Que ela trabalha O pessoal, às vezes, vem de bag Vem de mochila Vem sem bag Vem... Vem sem baú Vem com... Só com a moto normal Então, assim Ela falou, assim, que é uma loteria E ela precisa de alguém Que tenha baú Porque o serviço dela O serviço dela sempre é com baú E aí, também, outra coisa Que chamou a atenção Que ela também fechou comigo Foi o baú Então, na verdade, pessoal Foi dois... Duas coisas que chamam a atenção Do seu cliente O meu baú Mas o principal foi o WhatsApp Consegui ela através do WhatsApp Beleza, pessoal? Então, o vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Um abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo Valeu!